A CIDADANIA Nós de facto temos de ser capazes de garantir a cidadania a todos os habitantes da cidade. Esta é uma questão absolutamente crucial. Nós não podemos ter na cidade aqueles que vivem à margem da cidade. Nós temos que ser capazes de romper com os guetos, temos que ser capazes de dizer às pessoas que as pessoas têm, apesar de tudo, o direito a ter oportunidades. Não podemos ter a ideia que alguns tiveram no passado, aquela ideia do equalitarismo, ou seja, de dizer, faça ao cidadão aquilo que fizer, isto é, como uma corrida em que todos os cidadãos, no fim, vão chegar à meta ao mesmo tempo. Isso não é possível. Mas temos que fazer com que as pessoas acreditem que pelo menos têm essa oportunidade. E temos que ter a certeza que os mais fracos, aqueles que têm menos condições, que esses pelo menos terão a vantagem, terão o handicap de poderem partir à frente. E nós temos que os colocar à frente. É, afinal, essa a política de cidade que nós temos construído. Tchau. 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 Tchau.